Bem, muitíssimo boa tarde, guinenses. Não espero com uma política em condições para vós. Não vem para aqui. A Oz, que é que não tinha ensino ali, ele pôs uma profunda reflexão. Logo após a intervenção de Nuno Gomes Labian, relativamente no que toca a si declarações. Em Pensa Comã, agora mais do que nunca, apesar de que uma noutra se vi como um pecador, um ser vivo, cheguei a 50 anos de idade, que que faltou e mata pouco, de que que vai. Não há medo de não gostar de minha irmã partindo da França. Que é que a mí se fala vós? E de que? Na possibilidade de não odia um ser humano, que siga características pessoais, em que durante toda uma vida, toda uma vida, e que conseguiu dar uma demonstração aceitável para a sociedade, e que ainda pôs-se morte, que não é bem-bim, benzil, ou melhor dito, para não abençoá-lo. Ser humano, segundo o formato bíblico, segundo a palavra no verbo, ser humano tem uma média de vida, correta, setenta anos. Está vivendo setenta anos de vida, sete a zero. Normalmente, vida de um ser humano. Guiné-Bissau tem cinquenta anos de independência, e até os, não acolha realizações. Única de realização que a Guiné-Bissau conseguiu, e aí conseguiu assistir, e chama tormento, e chama desespero, aflição, cassabe, dur, chur, chora, nesse caso. E que tristeza, que agora que nós não olhamos um país, que está dotado, lutado, de essências, que permite-se progressão, no sentido bom da coisa, para não olhar forma que está deteriorando. a nós que estamos dentro de história, dentro da causa do conhecimento da coisa, não só coisa pública, se não também coisas humanas, não está sentindo, não está sentindo, não está sentindo, para que não lhes vira de inocente, da ceifada. tudo o que é que estão a passar hoje na Guiné-Bissau, atualmente, e fruto dos acontecimentos, durante luta de libertação nacional, na mato, que vem transborda, para fora, e entra cidade. E aquilo que a minha dona, nas citó-lhe, vinte a ser e dita a falar. Tira pecador na mato, e que problema, irmãos? Mas tira que mato, que está dentro do pecador, e lá que trabalha agora, dita? Depois do assassinato, não há aliás, tudo o que os acusam, que a eliminação física, de alguns guerrilheiros, combatentes, que estavam na linha da frente, por inveja, por intriga, por calúnia, manga deles assassinado e matado. E vinte ganhores da amiga Cabral, e matado. E assassinado. E executado. de uma forma vil, e covarda. A nosso turno não olhava. A nosso turno não simil. Entretanto, a partir de que momento, que a turca injustiça, se ela passava na mato, e bem columina, que propriamente, execução física, de chefe de nossa nacionalidade, a amiga Cabral. uma amiga Cabral contrai matado, ela tinha que ter uma bombada expiatória. E na que altura, PAIJC, de que altura, para tudo que vocês entenderem, depois de execução, depois de assassinato da amiga Cabral, na 12 dias, na 12 dias, PAIJC, fuzilão, 55 pessoas, inocentes, para buscar, ou em busca, de um bom expiatório. nas 5 dias, PAIJC, de que altura, não repito, de que altura, e executei fuzilão, 110 pessoas. A nosso turno conhecedor, da coisa, da história, porque manganinho se esqueci desse. De lá, tudo é mentiras, é orquestrações, é tramóias, e transborda. PAIJC, 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 LOGO APÓS, INDEPENDÊNCIA. Onde quer moço, quer moço, caralho, não tem lima de um outro. Não há de eliminação física, de antigos comandos africanos. Como se não bastasse, não me olhou, valas comuns. Golpe de Estado vindado em 1980, Movimento Reajustador, 14 de novembro. Pensando como, tudo é atrociado na cababá, mas me piora. 14 de novembro, vem cá para dividir, vídeos de Guiné, entre eles, balanças. Manga de balanças, Manga de balanças, vou cuidar do comentário, porque me pode bloquear. Me pode bloquear, e me melhorar o seu contato até fim, em vez de bopir-lhe. Manga de balanças usado, é torturado, é matado, na caso, 17 de outubro. De uma forma cruel, injusta, indigna, de uma forma, que está conduzindo o processo, que é também o encontro, de direitos humanos. entre eles, não é papel caso 17 de outubro, que tem esse programa, até hoje, aqui na missão. Onde é que balanças, estão mencionados, balanças, estão ousados, balanças, estão castigados. Amiga toca que balanta. Amiga balanta. E uma análise profunda para o político, onde é que Nuno Gomes está nela, Nuno Gomes está nela. Não olha, Brahma Banguran, Grande Homem, Binhankaranachanda, Paulo Correa, Banassambu, Vriato Pampé do Ramos, Isucutánula, 200 homens, Mangadelas, Brahma Banguran, Binhankaranachanda, Banassambu, Paulo Correa, Vriato Pampé do Ramos, Panha Pena Capital. Quem que não comandava aqui, Tribuna, do Tribunal Militar e Arba General, Brigadão General, Humberto Gomes. Mas a coisa não acabou aí. Na prisão, nas celas de segunda esquadra, Dizem-lhe torturado, Dizem-lhe executado, Dizem-lhe matá-lo lá. Entre eles não terão um fome, para bem. Não terão, mas o Romário Pina também, que vim cair daqui processo. Não terão de onde a Silva. Não terão de onde a Silva. Tu nem acusas-me desembocando, a termos de calúnia, a termos de, 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 enganos e mentiras. Manda-lhe o desfocadinho errado, a ver que é processo. Acabar. Acabar para exultá-lo. Não terão grandes homens intelectuais, na grande missão, que matá-lo. Um dos na furar de cabeça que prego, na tortura. Um dos na furar do olho. E mesmo assim, Guilherme e Salca foi capaz, de pauta, para saber o que será que aconteceu. Manga dele se cair em combate. Manga dele desquecido. Em combate. Na combate. O Arquilha fala de combate, tanto de luta armada, como de combate intelectual. E, irmãos, de uma emissão, não é preciso um momento, que é preciso de onde, que é que não está onde. Não é preciso de assistir, cenas cinematográficas, para falar como é, onde é que a barrada está, onde é que a barrada está. Porque a nossa turma, assim como na política, isso é um futebol, isso é um desporto. cada quinto optar, para ir tomar parte, para lá de que há, como é que a barrada está. Má orgulha tomar parte, de algo, tomar que seriedade, tomar que verdade, tomar, de uma forma real, como se de comer, nem o meu cabeça, e nem o que lhes corredeu, boca por engana, boca por lhe deturba. Graças. Não pire grandes homens, não falam, vou cuidar do comentário, vou cuidar do comentário, não cuidar do comentário, para que ninguém cobra, vou dar a sua opinião, sem ofensas. Não pire grandes homens intelectuais, não olhe para, naquela altura, partido único, um PIGC, raivoso, um PIGC, rancoroso, um PIGC, de ajuste de contas, perseguidor, até no momento, que Cadogo Júnior chegou, e tomou conta do PIGC, pensando como, coisas não mudavam. afinal, afinal, nem independência, logo anos após a independência, nem na casa da 7 de outubro, e muito menos no movimento registrador de 1980, não é caso, não é, contra Lino Vieira e Chigá, que vim da casa da 7 de outubro, nunca consegui pagar, não erros. Cadogo Júnior chegou, pensando como, esperança para um povo, porque era alguém letrado, alguém escoado, alguém instruído, não pensou, não descansava. Mas quem é que não me olha? Próprio filho, próprio filho, de Cadogo Júnior, na 4 balas que executaram, que dispararam, contra ela da proença, três balas desse filho. Nuno. Não para, não pensa, não fala, bem, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É preciso um mento ali. Onde é que ela da proença está matando de um lado, e não vieram nem escutando de outro? De uma forma carnicera, de uma forma violenta, sangrenta, que, naquele momento, não há queda de vários outros homens, entre a Bacilio de Amor, Samba de Aló, Companhia Limitada. Não há Roberto Ferreira Cacheu, de Armonce. Esperança de Guiniense, cai por terra. Onde é que não deve ter tempo de esquecer, sete de junho, não me olha o que é que Cadogo faz aqui na missão. Não há esperança que caia por terra. E desmulgue-se. Aos, nem quilos logo após a independência, familiares. Teos, Deus que vem executado, justiça que é facível. Mangra de familiares na Tiora, é na clama justiça, pacientes queridos. e justiça que atenta aos. Não não haja, familiares na Tiora, na silêncio, na medo, com receio, de contestar, uma situação que programado e orquestrado e cometido para um Estado chamado Guiné-Bissau. Neste Estado e constituído para homens, homens que não pensavam com a, a osse, é por uma salvaguarda, interesses primordiais, essenciais do verdadeiro filho de Guiné-se. Bom, espera só um bloco em Fernando Gomes. Um bloco em Alha. Bora entender? Entretanto, Nardás, Ninguinho, absolutamente Ninguinho, que a tanta cruje, que mal se que na Binda traz, e Binda tinha um peixe a ser, chamado Domingos de Moos Pereira. Quando a liderar, na cidade, homens como Aristides Gomes, homens como João Bernardo Vieira, homens como Doutor Carlos Pinto Branco, Doutor Caía, Minder como Odete Semeno, Minder como Ruto Monteiro, Badeia Alá, Adieto Nandigna, Cadiceidi. Não há de um PGC moderno, estruturado, que fala como acontece o que acontece, não queremos mais banhos de sangue. Tudo bem. Nada bem em frente. Mas, para toda a força, com um partido, a uma única pessoa, por isso ter é, para contra uma determinada situação, se não houver a união total e verdadeira e reconhecida do Guiniense, que esforçou e que estava ali, e que estava ao saco bom. Guiniense, um papo e a voz atrás, de balanças que não usaram o nome de balanças que não é mencionado, mas que não é maltratado. Não, não é que chegou a voz, no atual contexto político. Nuno Gomes de Aviano, um quadro formado, engenheiro, engenheiro, Nuno Gomes de Aviano. Um homem candidato, países da Europa, da América, de todo lado. Nuno Gomes de Aviano, e era uma verdadeira esperança para o povo de Guiné. Um papi a voz, de mortes lá atrás, guinezas. Um pecador, que o deram toda a vida, e comitiu só atrocidades, e comitiu só crimes, fatais, passei próximo, e põe em causa, estabilhar o perigo de uma sociedade, de um ser humano, e decapitadentes, e matadentes, e participar, de tudo o que é que criam, do sangue. mas depois de morrer, o Tafal, mas se não vai para a glória. mas como é que alguém vai para a glória, que todos os pecados, que comitem, nem a dimensão onde é que não está nela, nem o mundo de matéria, onde é que não está nela, bora-me falar como é que o puro de desencarnar, e vai para o mundo espiritual, e vai para a glória. na cabeça de quem, que é a coisa técnica, Deusão, cuidado também, vai, senta-te, e come. O que é que foi? Está sujo? Já está, já está. E que é possível, irmãos? E que é possível aquilo? Quem é que é a relação, quem é que é exemplo, por estar relacionado com o Nuno Gomes Damião? Não vai por partes. A mim, não fala a bóssima, não quero defender, nem há, nem bem, nem zé, não quero defender. Mas não fui, cruzando a prato limpo, de forma querida e puro. Nuno Gomes Damião, que foi primeiro-ministro, na Guiné-Bissau, durante, aproximadamente, quatro anos. Durante que quatro anos, Nuno, pelo menos a mim toca, a mim. Nuno, não está junto na minha casa, não está bem se caça, não tem a liberdade, ele se caça, não tem a audiência aquela, na prematura, é pá, não está entrando a cara de um outro, não vai estar ali, levar lá, não passa, não passa, não passa. Mas a verdade seja dita, que é de bom, que é de honesto, que é de produtivo, que o Nuno Gomes Damião, fazer para guineças, enquanto, primeiro-ministro, é o Penteca primeiro-ministro, Penteca onde é que tinha, e teve apoio do PSGC, principalmente do Cúpula, que juventude, do PSGC. Manuno Gomes Damião, vou ter que servir um cússer, e está a movimentar para dinheiro, e trair PSGC, e trair Domingos, e trair Juventura do PSGC, fruto daquilo, propriamente, se partindo, abandoná-lo, e que teremos controlo, até os da APU. Mas, o que é que está lá em causa? depoimento do Nuno Gomes Damião, não é fácil, não é momento, incendiário guineças, e muito incendiário, e fogoso, o cara não falou fogaz, Nuno Gomes Damião, não é momento, sabendo como é pirria turca que tinha que ganhava, que o Ipuliba ganha, e isso incendia aqui na missão. mas incendiário, como é? Então, durante aqui quatro anos, que o Nuno não acusa, de criminalidade, de atrocidades, de violação, de imposição, de desprezo? Para mim é que é que o Nuno, que é para mim durante que tempo? Só para dar-vos um exemplo, a mim, enquanto Nuno Gomes Damião era Primeiro-Ministro, a minha era Diretor-Geral, que estava na Cultura, mas não pôs também a programa, que é Presidente da República, a mim que chama Francelino lá na casa, Francelino da Cunha, e era Secretário-Estado da Cultura, e era a minha chefe. Não sei só de aquela busse, muito mal, e Bajubi, que faz como a minha lugar está de exposição, que está em condições de trabalhar, que se socorrer, não vai para Portugal, não vai perto da minha família, quando eu passo para a Inglaterra. Põe a minha carga de exposição. Não, nunca vão fazer conferência, na imprensa, explica tudo o que é que eu não explicava naquilo, não consigo aceitar. Mas o caráter do Nuno, e que é permiti-lhes. E que eu gosto de ir a falar com a Pabia 10, a Pabia, a Aya, essa tua camarada pediu, fulano pediu. Primeiro é o meu caráter, o meu dignidade, o meu nome, o meu honra, o que está em causa, Nuno. Agora, o que é que está em causa ali? Mestre, para me prestar atenção, não é que eu olhei? Porque a mim, como Presidente da República, como superior hierárquico de Nuno Gomes, sabe-lhe? Nuno vai para a calabuço. Não me interrompe na prisão. Imediatamente. Não me interrompe, porque pode me impusar. Nuno que andará sentido do Estado. E que é um homem consentido, com princípios de Estado. E que respeita Estado. Pando a bons exemplos. Domingos Sons Ferreira. Canto coisas que Domingos Sons Ferreira que a passa. Canto ataques que Domingos Sons Ferreira que a sofre. Domingos Sons Ferreira bloqueado no aeroporto. Canto bias. Canto bias. Domingos Sons Ferreira humilhado a nível mundial, a nível internacional. Sim ou não? Mas Domingos Sons Ferreira e o homem intelectual, e mostra intelectualidade. E mostra capacidade. E mostra como ele é um homem de Estado. Um homem consentido de Estado. E mostra como ele é um homem violento. E mostra como ele cabe sangue naquele emissão. Para mim, o que é que Domingos mostra como é? E falaram como é? Aliás, mostra o mundo. Para mim é Deus. Sangue na arma negra. Até cá na arma massa. E notado. E constatado. E verificado. E verificado. E a mim tem uma grande certeza como é. Aos. Vou pegar ela só. Que saia. Não contem isso. Vou não bater a bloqueia dentro. É. Não quer sair de fim de Domingos. Não quer sair de fim de Domingos. Não quer sair de mostra a voz. O que é que acontece? Tem a sincera e tudo lhe entra. Mas nunca. Domingos Simões paira. É. 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 Os princípios essenciais do interesse do guinense, isso tem em primeiro lugar qualquer um delas. E ali, notem que finca algo positivo na Guiné. Porque se encontra independente da PJC, sangue dá uma banha na Guiné. Porque, veja, sempre na nossa faculdade para fazer vingança contra tudo e todos, mas é que é fácil. Mas também, onde é que é o Presidente da República que está nelos, onde é que está nelos, e para não tomar cuidado, para que que a me toca a mim? Oi, não queres mais? Tá bem, o pai está a ficar com isso, tá bem? Tá, na verdade, estou comendo. Para comer duro. Tá, ok, bem, bem. Pode chegar a dar uma bolacha força para não comer, pá. Não, não é que o padrinho. Gargantulo sem comer. Vai, vai ver o teu dizendo o quadro, o pai já lembra, hein? Tá bem. Então, o que é que ela passa? Para que que eu me consigo esse socorro? Se a capacidade de reação, e tem ela, coragem para fazer essa, fazer aquilo, e tem ela. Não é como não tem a verdade. Mas, se o padrinho é o fundo, e que permite também, levantamento militar, assassinato de lindas, Manu, se... Manu, se... É a coisa... Brincado, tá bem? Manu, ele se une com a gente, no momento, incendiando a missão, ir a maior reboque, pode dizer assim, ir a maior reboque, de balantas, usando, utilizando o nome dos balantas, aproveitando da fragilidade de balantas, de acontecimentos históricos no passado, para pôr balantas em choque, para falar como não bateu o golpe do Estado, não bateu o homem, mas se socou na palácio. Aquilo é incorreto, Guinness. Aquilo é incorreto. E o Kuzar, Lina Espeto, Bumi, só no Camiste, Boutem que está na corra que doca, Boutem que está na corra que, Iniciativa PJC, nomeadamente nesse líder. Canobai, para derrame de sangue. Dessa, vai brincar. É o Vicente. Não é na mota, a mota vai fazer barulho. A mota, essa mota vai fazer barulho. Fica no trotinete, ou vai lá para o quarto, tá bem? Briga no trotinete, também, papá. I love you. Bora ver. Então, o que é que não acontece? Nuno me sentiu, sem ninguém que nem me salta o custo. Nuno é só por si só, e que é que tem a coragem de frente a si só. Ni no diálogo, ni no diálogo, quanto mais na arma. Para ver que não fala, Moisés. Quem que tem armas, oz? Quem que tem armamento? Quem que tem Estado? Estado. Informação de Estado, Segurança de Estado, Judiciária, Ministério Público, Tribunais. Hã? Quem que tem ela? Vou bater lá aí, que é que Liseto Gomes está na papia. Nuno Gomes, se tem braço armado, quem que está na puneta, Marcel, quem que mavo lenha, mavo fogo. Agora, e vai gostar Fernando Dias, é Dias, é Dias, Fernando Dias, que é onde é que se socou? Naquela, que é lado? E que é onde é que é? Fernando Dias, é Dias que se socou, chega a missão. E que é onde é que se socou? Boa conta. Boa conta. Pai, lhes parangada, Nuno, Nuno, a amiga que me se falou, Boca está na altura, Boca está na posição de Impui. em primeiro lugar, em termos de credibilidade, Nuno cai por terra. Nuno cai por terra. Nuno quer defender nenhum único alguém desse partido na obtenção de ganhos benéficos na sua vida cotidiana, na sua vida cotidiana. Nuno quer defender a ninguém. Nuno e só para ele, só ele, só ele. Mas, é dinheiro de bom nome para piado do Presidente da República, dá-lo em canal. E barraria que a barraria. Mas não lhe me desmentem que lá, Boca e o me delito não é entrelinhas no discurso Nuno que é que é para pedir dinheiro. Portanto, que é que me se fala a vós? Que a não incentivar derrama de sangue em as mãos daquilha. e tudo isso tem aquilo lá. Que a não contribui para a família se torna desespera para a torna chorar. Para você é filho matado. Para você é homem matado. Para você é pai matado. Para você é pai quer ou ser entre querido quer numa causa que tem causa que é pertencível, crianças. Se não quer gostar do mundo, o cara é quem vem ficar a esse lado. o cara é quem fica a esse lado. Mas para pedir sangue para ir dar mamãs naquilha. Não está no acordo. Não está no acordo. Não está no acordo. Eu estou fazendo análise para fazer muitas perguntas para como eu estou. Para que alguém tenha relação para perguntas também se não me estou. Está bom? Eu estou para responder perguntas e para responder perguntas não pode ir direto. E aí? Não pode ir direto? Bom, pera. Está me bloqueando. Isto aí também é me bloqueado. Portanto, é questão em cada definir se socorro em cada definir domingos para o bom a gente menciona o nome de domingos. Vai brincar pai. O que é que eu disse? Beijinho. Em cada definir domingos não serão bons exemplos concretos verdadeiros práticos. Portanto, se diz a chacuma e tem alguma irregularidade para a parte de isso bom movimentar mecanismos próprios fatal. Que mecanismos existem. Mas se não catena facto em mim se é vindo para quê? a chacuma e na clube acima e na redes sociais e na clube aqui outro e na minha senso suti fazer aquelas redes sociais. Porque na prática na vida real que come a mal tudo com a clube ou com a minha zona fazia o cara fazia o que é alguém. O que é que me diz para não me esquece? Se o Nuno tem a facto de estudo Nuno e primeiro-ministro segurança de Estado de responder para ela e instituições judiciais de responder para ela diretamente o Ministério do Interior da Responde para ela atopente-se factos credíveis papéis e que a passada e que a história que diz o MISD vem com coisa concreta vem com coisa concreta vou apresentar provas dos tomulhais provas documentais e que tem Nuno e que tem e tudo que é com papel para o bom entender e coisas vagas que vem e coisas vagas que não incendia mais Guiné-Bissau nem armou não por não outro não vai para diálogo se o Maru e Arali não fala o Maru e Arali se Domingos e Arali não fala Domingos não ali está o Maru e Arali é para Nuno ali em Perça como acabei drito pronto ponto final mas o que é que eu fiz ali propriamente polícia judiciária de Guiné-Bissau da Coreia na Bimbabó todos elementos de polícia judiciária que ministério público Bacaribiaia ministério público e detentor de ação penal não há polícia judiciária e uma força viva uma força ativa como é que é possível como é que é possível a voz de polícia judiciária se encontra a verdade interna aqui país depois de uma tamanha denúncia acrobática de Nuno Gomes da Bia de Atipo facido publicamente porque é uma denúncia pública você tomou na mesa bom convocar Nuno Gomes da Bia que cabra para as polícias judiciárias no ministério público para apresentar provas do público aqui para Pia mas tanto um como outro nem ministério público nem polícia judiciária quer fazer um corno e aqui caem por terra os princípios e valores democráticos do país para América porque um cidadão comum suma Nuno Gomes da Bia na fase afronta ao Estado ao Presidente da República não dá provas devemos assim não dá provas Nuno Gomes da Bia mesmo tirando a parte S Nuno Gomes por Ibe Calabusa na manga nas petos se quando a polícia judiciária tem alguém dar caboço coça barulho coça confusão e não 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 na prisão então provas que tem contra Nuno na manga nas petos e tem crianças e tem mas infelizmente país que não tem governantes que não tem dirigentes que não tem Liga Direitos Humanos também que não tem instituições judiciais principalmente que não tem tudo está na prostituição tudo principalmente não tribunais tudo e prostituta tudo está na leilão é que ainda mais a mina polícia polícia judiciária anidoca na polícia judiciária é tipo de é tipo de como declarações naquilo 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 sangue sangue é tipo sangue é tipo sangue é tipo fonte é tipo antônio é tipo cornelia é tipo que antônio que pequeno todos grandes homens grandes homens na polícia judiciária não se fizeram condições de investigação é disse que não investigar é um ministério público um bom trabalho para que ninguém faça esse trabalho esse papel que mandam falar se as instituições do Cobano grandes governantes de arcabões do Cobano e para vir na justiça que não funciona não não olha Neto na Angola como aqui Cobano João Lourenço um prisão que reserva de três meses romper a suspensa reconvertir nós na dois anos com pena efetiva Neto na Angola e nós ali na Portugal ex primeiro ministro dos Baçocas na Prindino nós presidentes da federação de grandes clubes de Portugal da Europa tudo na Prindino ali na Europa para ver que na Guiné é no político que se é bonificado ora que nas cê cê depoimentos de loucura né hermoso no cabalico no e um coisa só que me se falar quanto a operação Navarra me cada dimitir a operação Navarra que cê para mim da operação Navarra que a me do que me prende uma na Guiné primeira vez que se sequestrado para polícia judiciária que envolviu uma brema sedibá um cana permiti para ninguém volta ligando para contando ou para conduzindo não é a forma que a mim está fazendo trabalho administrativo porque na Guiné que até nenhum ativista nenhum financiante que está a fazer trabalho que não está a fazer de mim que provas e que factos e que testemunhos tanto documentais como falavos soma pessoais testemunhais presenciais na casa se tem quem tem direito o papel da operação navarra se tem quem põe o papel de panama de sangue barra isto é uma doca internacional isto é uma doca internacional porque a mina não não vi a parada gosto de investir a casa de manelinho casa de manelinho e não é parte da papel polícia já fui a PJ na rua Gomes Freire uma média de quatro vezes quatro vezes de vir a situação de manelinho portanto e que até ninguém absolutamente nem momento que a má vista dentro do assunto que põe detenção de manelinho e que tem para que ninguém ande a conduzir porque brava seria meu amigo meu primo meu irmão meu papé meu filho nunca se me quer porque a mim não me prende para mim o brava se ele vai e se o brava se ele saia o me sou ouvido só a polícia judiciária aqui na missão que propriamente o ministério público por 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 par que participá nesta para ser absolvição para a absolvição de tudo que fazia parte da operação navarra essa é que que esqueci no e caso manelinho caso manelinho não abriu ao fundo assim que é que aconteceu lá que manelinho como aqui anda aqui aliás que avião que disse droga que disse droga polícia judiciária bom você não brincar rapá a bota nossa que moçanel droga para tirar na Guiné-Bissau lá droga para tirar bo sim propriamente para quem distribuir droga na Guiné-Bissau para entrar na Portugal para levar para Gámbia bo sim aqui lá mas bo quero fazer bom papel vamos pegar uma padoga cruzar com esse barulho com essa confusão para cruzar me vai na casa não está seguindo olha cuidado assim aqui tac não 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 irmãos vamos investigar que nome que chama boss vamos investigar nome que chama boss porque não 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 de avião hora que fugir para vir cindir na guia para que ninguém não come de casa que imbruta mansão que cumpula para que ninguém toma mal porque que casa hora que cusa sub mansão não tem que casa era massacrado que casa era rebentado que é não tem que não gomes deve sair que dinheiro para cumprir casa que que salário mínimo nacional que em missão que salário de um primeiro ministro que não vai longe minha irmãs que não vai bom essa é uma análise só que fazemos uma boa jovem tá bom a nossa adjunto tchau tchau